Oi meus amores, tudo bem com vocês lindonas? Tô de volta e hoje o vídeo é de tratamento pós química Eu tô com o cabelo assim muito ressecado porque eu fiz uma coloração nele e ficou assim com as pontas bem... as cutículas bem abertas, sabe? Bem áspero Então eu tava precisando utilizar um tratamento que selasse a cutícula do fio e que deixasse o pH controlado, tá? Porque quando você usa química o seu cabelo ele dá uma balanceada no pH e não fica normal, então você tem que usar um produto pra deixar ele normal Então hoje o vídeo é pra isso, hoje eu trouxe um kit bem interessante aqui pra vocês pra tratar o cabelo antes e depois das químicas Vocês sempre me perguntam que tipo de tratamento usar antes e depois das químicas Então o vídeo hoje é sobre isso Fiz um tratamento maravilhoso pra vocês e espero muito que vocês gostem Então se você quiser conferir o passo a passo é só continuar assistindo o vídeo Antes de começar eu já quero te convidar a você se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Se inscreve aí, já ativa o sino pra receber todos os vídeos novos que eu postar por aqui, beleza? Bom, hoje eu vou trazer pra vocês a resenha do kit SOS da De Castro Profissional Esse kit aqui Ele tem dois produtinhos O primeiro é o estabilizador de pH O estabilizador de pH vai fazer exatamente isso Vai estabilizar o pH do seu cabelo, tá? Ele dá a maleabilidade pro fio, elimina o corte químico Reconstrói a fibra capilar ao mesmo tempo que restaura o brilho natural dos seus fios, tá? Esse daqui ele tem a proteína de trigo, tem a tecnologia de Lumine System E ele também tem o óleo de coco e o ácido lático E aí depois desse nós temos o reconstrutor instantâneo Gente, o reconstrutor instantâneo é esse daqui, ó Tá vendo? Ele já faz aquela reposição de massa Sela a cutícula do seu cabelo E ele também é anti-emborrachamento, tá? Ele tem queratina hidrolisada, ele tem o óleo de coco, colágeno e a queratina Tem a queratina comum e a queratina hidrolisada Então o que acontece? Ele vai fazer uma super reconstrução no seu cabelo, tá? Esse daqui ele é líquido e ele também é em spray E ele é pra ser finalizado no seu cabelo, tá? Fizei ele no meu cabelo e gente, o resultado é incrível O meu cabelo tava muito áspero Porque eu utilizei uma tinta que ela deixa o cabelo mais áspero Quando você não trata antes E não deu pra me tratar antes porque eu pintei com pressa Que eu tinha que sair Foi até quando eu fui fazer a cobertura pra vocês da Feira da Beleza Aqui de Goiânia Inclusive eu vou deixar o vídeo aqui pra quem não viu ainda Tá super bacana, vai conferir Então vamos lá, vou explicar pra vocês como funciona esse tratamento Primeiro você lava o seu cabelo Lava com shampoo, depois condiciona E aí você vem aplicando o estabilizador de pH Esse daqui E ele tem essa textura, uma textura bem leve Uma textura de levin mesmo Você aplica e massageia Fazendo esse enluvamento pro cabelo absorver bem o produto Depois que você aplicar todo o produto Penteando pra alinhar os fios, tá? E fazer com que todo o cabelo receba esse produto, tá? Já na aplicação o cabelo já vai ficando bem molinho Quando você aplica, tá? Então eu apliquei no meu cabelo E o tempo de pausa dele é 5 minutinhos Então é aquele tempo bem rapidinho Pra todo mundo usar mesmo E aí eu deixei 5 minutos Depois dos 5 minutos você enxágua bem Retira totalmente o excesso de água com uma toalha E aí você vem aplicando o passo 2 Que é o reconstrutor instantâneo Música 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 Bom Cabelo finalizado Olha isso, gente Deixou o cabelo super brilhoso Super macio Eu senti que deu uma encorpada mais no fio Deixou super maleável Eu amei o resultado desse kit Senti que reconstruiu bastante Porque eu tinha feito uma coloração no meu cabelo E o cabelo fica mais áspero Quando você faz química, né? Então esse kit é muito indicado Pra usar antes da química E depois da química também Olha o brilho desse cabelo Gente, é um tratamento muito profissional Tratamento profissional mesmo Olha esse cabelo Ele fica tão sedoso Tão macio Olha só Você joga o cabelo Ele cai com elegância Bom, meninas Então é isso Eu amei Gostei muito Por isso eu vim fazer a resenha pra vocês Vocês sabem que eu só faço resenha do que funciona Não dou dica aqui do que não dá resultado bom no cabelo Então é isso Eu fico por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aquele like Visitem o site E o canal também Da The Castro Profissional Vale super a pena Eu vou deixar os dois linkados aqui embaixo Pra vocês irem lá conhecer os outros produtos Quem não quer um cabelo brilhoso desse, gente? Incrível Meu Deus do céu Fiquei maravilhada com o resultado Não achei que ia dar um resultado tão potente assim Então é isso, amores Beijo, tchau, tchau E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho